vamos lá baixar o nb series bom pega um gta limpa aí né se caso o seu gta já for tacada de modos removam esses dois arquivos aqui ó não ele vai dar crash é você jogar no sump não sei se vocês vão usar no offline ou no sump mas funciona nos dois então tá tranquilo só remover aquilo lá e tacar o mod aqui na área da pasta do jogo substitui aí tudo bonitinho e agora é só abrir o gta eu penso em fazer uma nova versão mas eu acho que vai demorar um pouco caso eu lance mas eu vou deixar essa por enquanto e vou deixar no gráfico mínimo da nb series para vocês configurar dentro do jogo no caso vai abrir o menu segura shift enter aí tranquilo aí vai ter aqui as opções você pode estar colocando aí ativando aí ó eu vou deixar daquele jeito lá é visões que vocês estão vendo aqui mas a noite cara a noite eu recomendo ativar essas duas opções aqui ó aqui só reflexo no veículo e nem o reflexo aqui é o como posso falar o ambiente tá ligado vai ficar mais escuro vai ter um efeito a mais entendeu no nos objetos nos carros e deixa eu fazer uma demonstração colocar de manhã aqui vou tirar tô vendo olha lá no fundo vai dar um destaque a mais entendeu e sombra é bem maneiro só que já pesa mais um pouco aí tá tranquilo nada que vai empatar você jogar raiz tem essa opção aqui ó dentro também tá tranquilo vou deixar tudo aí efeito tudo mano tudo a noite é bem maneiro cara tem a noite é a e a a Ah porra Ah porra É certo o que eu vou dar essa água É tranquilo o problema Deixa eu desativar Ativar no caso Chegando mais de escuro ainda Chegando mais de escuro 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 Tchau. 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 Tchau.